Eu gostaria que, trago aqui a tribuna hoje, para que possamos fazer aqui uma avaliação de algo que é fundamental, importante ao nosso Brasil e de uma maneira muito especial ao nosso Rio Grande do Norte. E a sua importância é fundamental porque mexe, de certa forma, está desenvolvendo um trabalho que pode fazer transformações na vida de milhares de pessoas. Portanto, é no nosso Rio Grande do Norte, onde hoje temos implantado o Instituto Internacional de Neurociência de Natal, um trabalho que merece de todos nós o reconhecimento, os aplausos ao professor Miguel Nicoleles, esse cientista brasileiro, cujo nome vem sendo lembrado para o Nobel de Medicina e que se apaixonou por Natal e pelo Rio Grande do Norte, transformando esse sentimento, uma ação concreta e até surpreendente, de criar um centro de pesquisas avançadas e que, apesar da falta de apoio do poder público, já vem produzindo benefícios diretos, como a educação científica para alunos de escolas públicas do nosso Estado. Eu tive a oportunidade de visitar, de conhecer o Instituto de Neurociência e quero aqui, senador Antônio Carlos, lembrar que foi na companhia do senador Flávio Torres, quando ele, por alguns meses, esteve aqui no Congresso Nacional, suplente que é da senadora Patrícia, convidei-o porque ele é um grande professor especialista da física e tinha a curiosidade de conhecer o trabalho que vinha sendo desenvolvido naquela instituição. Estivemos, então, no Instituto de Neurociência, conhecendo o trabalho, as pesquisas voltadas, inclusive, para encontrar soluções, encontrar mecanismos que venham a ajudar na cura, no tratamento, no controle, como, por exemplo, do mal de Parkinson, de tantas e tantas outras patologias do cérebro, mas também essa importância do acompanhamento da, podemos assim dizer, do despertar com a criança, da observação do seu desenvolvimento, que é feito através do Instituto de Neurociência, uma parceria fundamental, um apoio importante na educação com cerca de mil crianças em Natal.